Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Supernegral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Vem conhecer o Parque Biológico de Vinhais e participar nas diversas atividades que lá se promovem. O Parque Biológico de Vinhais é um espaço público instalado pela Câmara Municipal de Vinhais e situado a 3 km do centro da vila de Vinhais e no interior do Parque Natural do Montezinho. O Parque Biológico de Vinhais tem como objetivo mostrar a diversidade natural da região, assim como a cultura e história locais. E tu? Gostavas de visitar o Parque Biológico de Vinhais?